E para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, o Cine Erechim dispõe de diversas vagas para Erechim e também para empresas fora do município. Fique atento e boa sorte! Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, o Cine de Erechim está com vagas disponíveis para Erechim e também vagas na região. Confira! Analista de licitações, lançamento fiscal e contas a pagar. O candidato deverá enviar o currículo para o e-mail abaixo. Gerente, uma vaga, ligar e agendar entrevistas. Técnico de redes, duas vagas, escolaridade, ensino médio completo, experiência de seis meses, carteira de habilitação categoria B, ligar e agendar entrevistas. Operador de retroescavadeira, uma vaga, carteira de habilitação B ou superior, ter ensino fundamental completo, experiência de seis meses, ligar e agendar horário para entrevistas. A empresa oferece vale transporte, refeição e insalubridade de 20%. Oportunidade de trabalho, CVI refrigerantes, vendedor, uma vaga, segue anexo, formulário de abertura. Interessados deverão cadastrar o currículo diretamente no site através deste link. Operador de retro, operador de munque, comparecer no endereço da empresa de segunda a sexta-feira no turno da tarde com a carteira de trabalho. Vagas para PCDs, comparecer ao setor de RH do Via Passarela, na Avenida José Oscar Salazar 95, no bairro Santa Catarina. Vaga para caixa vendedora, ter idade mínima de 25 anos, horário de trabalho noturno das 15 até as 24 horas, enviar currículo. Vaga de operador de caldeira, técnico de redes, mecânico montador, soldador, ligar e agendar horário para entrevistas. Vaga para farmacêutico, seguir a descrição da vaga e agendar entrevistas. Soldador, 5 vagas, ligar e agendar entrevistas. E para quem precisa fazer a carteira de trabalho digital, o governo federal disponibilizou um tutorial que pode auxiliar. Preste atenção no vídeo. Preste atenção no vídeo. Preste atenção no vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto